2016 chegou e com ele também vieram muitos sonhos e vontades. Nós saímos às ruas para saber o que o rolandense deseja para esse ano, que acabou de começar. Espero muito dinheiro e felicidade, paz e amor. Saúde para todo mundo. Tamo junto. Vai ser um ano bom, porque nós temos que trabalhar o certo e se esperar por alguém não sai nada. A gente tem que trabalhar, a gente. Muita saúde, muita paz. Como se diz, que os nossos políticos têm um pouco de consciência do nosso país, porque a minha geração já está indo, estão vindo meus netos, estão vindo jovens, tudo o que a gente vê. 16. Olha, em primeiro lugar eu espero que seja um ano sem violência, mais emprego. Porque a situação não está fácil. Então eu espero isso, que pelo menos tenha emprego, sem violência e bastante saúde para a gente. Eu espero que os nossos governantes e os nossos políticos governantes e o ser humano como homem tomem vergonha na cara, sabe? E peça a Deus para tirar a corrupção e a ganância do coração dos homens e governe pensando nos humildes e nas crianças, nos idosos que estão sofrendo com a saúde e com a miséria. Só isso que eu peço, que eles tomem, que eles peçam para Deus para entrar em seus corações e trazer um espírito de amor, né? Eu espero que seja bem melhor do que esse ano e eu acredito que será. A gente tem que acreditar, tem que fazer o nosso melhor, não ficar colocando a culpa em governo, em uma série de coisas que realmente tem alguma culpa. Mas acho que cada um tem que fazer o seu trabalho bem feito, cumprir com a sua obrigação, que o ano vai ser bom. Eu acredito que vai ser bom e torço para que seja bom. A gente espera muito trabalho, né? Que o país melhore, que as coisas se resolvam lá para melhorar aqui para a gente também, né? Porque quando eles brigam lá, a gente que passa apurado aqui, né? Mas de resto, só paz e alegria, né amor? É, e que essa crise passe, né? Que passe rápido, né? Passe rápido.